Bolsonaro e irmãos votam para decidir se mãe será vacinada. Olá, eu sou Mayara Maceiro e trago as principais notícias do dia. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que ele e os irmãos estão fazendo uma votação para decidir se a mãe, dona Olinda Bolsonaro, será vacinada contra a covid-19. Em entrevista para a TV Band, o chefe do executivo disse que votou sim pela vacina. Ainda falando sobre a mãe de 93 anos de idade, o presidente da República disse que autorizaria que dona Olinda usasse a cloroquina em caso de infecção pela covid-19. Bolsonaro também rebateu as acusações de que é insensível à pandemia e disse que não nega os problemas causados pela doença. O homem que ficou conhecido como Chamando que o Anão ou Viking do Capitólio conseguiu conquistar na justiça o direito de receber apenas comida orgânica enquanto aguarda preso o julgamento pela sua invasão ao Capitólio. Jacobi Chansley fez a solicitação justificando que os alimentos não orgânicos eram contra sua religião e o deixavam doente. Na semana passada, um juiz federal ordenou que Chansley recebesse alimentos orgânicos após vários pedidos e uma greve de fome. Chansley ficou famoso como o homem visto em fotos vestido com chifres, touca de pele e pintura facial dentro do Capitólio durante a invasão que aconteceu em janeiro. Apesar de um ano inteiro ter se passado desde o início da pandemia da covid-19 pelo mundo, a Organização Mundial da Saúde ainda não tem respostas definitivas sobre a origem do vírus. A entidade também não sabe como o vírus chegou ao mercado de peixes localizado em Wuhan, apontado como o marco zero da doença. O chefe de missão da OMS, que investigou a origem da covid-19 nas últimas semanas, deu declarações pouco esclarecedoras e com poucas novidades sobre a doença. Ele ainda indicou que não há grandes evidências da transmissão do vírus e destacou duas hipóteses, por meio de um hospedeiro animal intermediário ou de algum alimento congelado. A edição 2021 do Big Brother Brasil tem gerado polêmica para a Rede Globo. Nas redes sociais, internautas têm acusado a emissora de permitir abusos psicológicos de forma recorrente dentro do reality show. Usuários do Twitter fizeram com que a hashtag abuso psicológico é crime se tornasse um dos assuntos mais comentados. A revolta dos espectadores vem após vários participantes ficarem emocionalmente desestabilizados por situações promovidas pela rapper Karol Conká. Famosa pelo seu posicionamento feminista e pela suposta defesa das minorias, a contora tem sido apontada pelo público como hipócrita. Esses foram os nossos principais destaques. Continue nos acompanhando e não deixe de seguir e curtir a nossa página no Facebook. Tchau, tchau. Tchau, tchau.